O Basquete do São Paulo derrotou o Mogi por 90 a 73 na última quarta-feira fora de casa e manteve a sequência positiva. Já são 6 vitórias seguidas entre NBB e Basquete Champions League das Américas. Os destaques da vitória sobre o Mogi foram Marquinhos com 23 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, Tayroni 21 pontos, 1 rebote e 1 assistência e Caboclo 19 pontos, 9 rebotes e 1 assistência. Agora o São Paulo só volta às quadras na próxima quarta-feira para visitar o Pato Basquete em Pato Branco. Em uma edição marcada por Zebras, o São Paulo não deu chances para o azar e derrotou Manaus por 2 a 0 na última quarta-feira no estádio do Morumbi em São Paulo e avançou a terceira fase da Copa do Brasil com os gols anotados pelo atacante Éder e do zagueiro Diego Costa. O São Paulo não repetiu os vexames dados na competição por clubes tradicionais como Grêmio Internacional e Vasco e se classificou para a próxima fase. O próximo adversário na Copa do Brasil será conhecido no próximo dia 28 em um sorteio que será realizado na CBF no Rio de Janeiro. Agora o São Paulo volta às suas atenções para o Paulistão. Já classificado às quartas de final, em primeiro lugar do seu grupo, o São Paulo encara o Botafogo SP nesse sábado novamente no Morumbi. O São Paulo derrotou Manaus por 2 a 0 na última quarta-feira no estádio do Morumbi e conseguiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Os dois gols foram anotados no primeiro tempo, período que o técnico Rogério Senna destacou na entrevista coletiva após o jogo. Destaca o ritmo do jogo do primeiro tempo. Nós combinamos que não pararíamos enquanto não fizesse o primeiro gol. A ideia era marcar gols nos primeiros 15 minutos. Também não deixar o Manaus tocar mais de 5 passes. Tivemos posto de bola, um ritmo forte, boa movimentação. O time foi bem no primeiro tempo, um bom preparo físico, apertou o máximo que pôde e conseguiu fazer o 2 a 0. Disse Senna. O técnico ainda falou sobre o lado negativo do jogo, que foi o desempenho do time depois do intervalo, muito abaixo do que ele pensava. Baixou muito o ritmo do jogo no segundo tempo. Esse é o lado negativo. Quando você tem a oportunidade, tem que buscar o gol a toda hora. Mas teve coisas boas, como as entradas de jogadores importantes. Por fim, Rogério Senna elogiou o desempenho do zagueiro Diego Costa, que foi um dos destaques da partida. O Diego tem muita personalidade, não tem medo de construir. Gosta de zagueiros que gostam de conduzir a bola. Jogou bem quando o Diniz estava aqui. Se ele levar a sério o trabalho que está fazendo, vai ter muito sucesso. Finalizou! O Santos demonstrou interesse em dois jogadores do São Paulo, os volantes Luan e Tietê. O tricolor, no entanto, não pretende liberar Luan e só aceita uma negociação que envolva compensação financeira por Tietê. A gol apurou que não foi feita nenhuma oferta do Santos para contar com a dupla do São Paulo. A gol conseguiu confirmar que o Santos está interessado em ambos e disposto a fazer uma troca. O São Paulo descarta a possibilidade de negociar Luan com outro clube do Brasil. O jogador tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2023 e tem multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros. Já a situação de Tietê é mais fácil. Emprestado ao Atlético Mineiro até o fim do Copenato Mineiro, que se encerra no início de abril, ele está fora dos planos do São Paulo para 2022. O jogador tem contrato com o clube até o fim deste ano e tem salário elevado avaliado em 500 mil mensais. A ideia de São Paulo é recuperar parte do investimento que fez em Tietê. O jogador foi comprado por 5 milhões de euros em 2019. Todavia, o Santos vive um momento financeiro delicado e gostaria de fazer trocas no mercado da bola. Tietê. Tietê. Tietê.